Eita, vozinha! Eita! Eita! Não saia, amor! Vem cá, vamos pegar o palotinho pra dançar. Tira, 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 tira! Foi, 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 foi! Dança agora! Ele quer esse grano, ele tá forte. Coloca só um. Segura baixinho aí, que não esperes. Eu quero escutar o gritão das meninas. Não, 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 não. Deixa eu só trocar o alto. Sou de poderosa, amor! Esse aqui é mais bonito, esse aqui, ó, assim, ó. Vai, dança agora, dança! Dança! E quando ela chegar para o bairro que me estive, para o desete, ela é tipo panique. De tamanho a cor. De tamanho que ela sobe, ela desce. De tamanho que ela sobe, ela desce. Você vai cabra o outro do Gigi. Deixa eu mais com essa coisa, vai lá! Deixa eu mais. Eu quero ver todo mundo botar nos plaques de 100, mamãe! Uh! Vem, vem, vem! Recordar nos plaques de 100. Vai que bate um pulmão, vai! De transporte nós também, que eu pede ao mil e sem. Cavalá, vem, vai, é! R, R, G também. Contar nos plaques de 100. Melodinho, o Citroën. Ai, a gente vai morrer. Sabe que elas vêm, de transporte nós também. Que o Atlético é o mil e sem. Cavalá, com o frio aqui. R, 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 G também. A noite chegou. Nós aqui no baile de fim, e como a gente costuma, me toca a casa e me toma o pé, me esfanda, me asira. A mais gata se revira. Com o brilho da joia do curso e velha. E longe elas viram. E a pele vai cruxar. Onde o azul perto passa. Joga pra cima. Vem, vem, vem! 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 Vamos, vamos, vamos! Vai nós, família, porque sabe que elas vêm De transporte mais também E a raiz, eu me pensei Que ela segue Vai, 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 vai Vai nós, família, porque sabe que elas vêm De transporte mais também De transporte mais também Não é melhor, não é? Não é melhor, não é? Sim, 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 mano Vai botar nos plaques de sangue aí, menino Só que vocês morrem, mesmo que eu venho Vai, 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 vai Seleciona mais toque Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Nós, família, que eu sei Dentro de um Citroën Vai nós, família, porque elas vêm De transporte nós também E a gente ouviu isso aí Cavalhar, que tem bandido Uuuh E a raiz, uma fantasia E torna dos maquês Traga a pepita de mão Ué, dança a palma de boia-besta Hoje eu vou te invidia Dança a palma de boia-besta De transporte nós também E a gente ouviu isso aí Vai, família, que eu sei Vai, família, que eu sei Vou fazer bolinha É Vou fazer bolinha E eu tenho Carro e café Coce do maridão Eu vou ali me ver Tem que resistir A menina sem a mulher Não tem a comer aqui É bolinha 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 Eita que boa Ah pai, dança a mão Ele que não gosta Vai Quer um frenio com dinheiro Com um municinho que não tem É o que é eu Quer um frenio com dinheiro Henrique Quer um frenio com dinheiro Com um municinho que não tem Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí